vai foi foi velho então tá dando é alguém tá com eco é o xf roxinha agora tá bom vai é transante gostei eita foi pra enganar agora eu caí ali mano eu bati na verissominose na barraca do seu zé tá ficando muito muito petulante o seu zé tá ficando rico né que tem barraca abriu vários filiais é moleque ele tá fora dando licitação de caralho já lá na petrobras é envolvido com a dilma esse filho da puta não eu nunca fiz isso não sei o zé não é o zé tá foda hoje é dia de feira é moleque hoje na barraca do seu zé vai rolar uma puta linha blister roller coaster rodaze caralho caralho ai meu deus que isso a nem não mexe no carro só vai mas eu não mexi cara também não mexi não em prazo daço a cara cara acho que tem que tá com o carro intacto tá interessante de novo tá cara eu fui de bico não no negócio cara lá cara não tá funcionando cara meu carro não vai de jeito nenhum não batido um bagulho ali no escroto e não foi maldito meu carro não girou na última cara eu não tô entendendo ó gente opa eita calma foi muito rápido cara o meu carro na hora que sobe na hora que sobe ele me ajuda ai cara é roleta isso aqui é loteria agora foi não teria agora ah ganhava 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 não teria tomaram agora foi restaurei igual burro não precisava Ah, pera aí, eu acho que eu descobriu, eu não vou falar nada não, mas eu descobriu. Você descobriu a malandragem, o Devijones? Olha, gostei! Olá! Like. Ó, uma dica que eu dou. Dica? É, na hora de raspar ali no início, raspa no segundo container da frente. Puta merda, Katsu. Não raspa no comecinho. A outra dica... É... É que quando tá de cabeça pra baixo, tem um negócio pra você raspar ali na esquerda, e... Você raspa o máximo que puder, aí vai virar. Vai virar? Vai virar o quê? E eu passei de novo! Eu não falei? Nossa, eu peguei no Robreise, cara. Rafa passou de novo a camada... O Disney não é mais aquele... Que isso? O Rafa ganhou? Quer dizer, em segundo? Nossa, ganhou em segundo. É, ganhar, né, pra mim. Não é, porque... Depois do dock... Eu tô aqui. Deslike. Eu também tô aqui, vamos lá. Consegui, já. Pô, o DJ foi um... Vamos lá. O carro dele foi amassado. Ah... Ah, quase! Ah, não, não vai dar, cara. Deslike. Vai, 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 vai. Ah, cinco segundos... Não, não... Nossa, eu fui na pressão descontrolada aqui. Ah, parei lá no meio. Ia dar, hein. Ia dar. Eu também acho. Ó, XF aí. Sério? Sério? É, daria aí. Eu tô de XF agora. Entity only. É, falaram isso na corrida dele. Puta que pariu. Eu fui de edit, mas eu, pelo jeito, sou muito ruim. Mas o seu era... Não era tunado. É. Não, mas dá pra passar. Dá tanto que ele passou, né? É, eu passei, mas não foi com tanta facilidade não. Eu tô jogando no XF eu me fodi porque eu só li o Good Luck e tomei no cu. É isso. Moleque foi de Adder. É. Não, aí também não. Aí, aí. Aí tomar no Adder é maneiro. É um pouquinho só de exagero aí. Caralho, Rafa, jogando os corpos do... Ah, puta que pariu. Peraí. Peraí. Caralho, Didi. Puta que pariu. O Rafa querendo mudar na trairagem, mano. Não foi, cara. Eu bati no Porsche e bati em você, cara. Desculpe. Mas meu carro tá bebendo sangue. Tá bom, tá bom. Ah, não! Para, Serginho, filho da puta! Caralho, Serginho, na boa, vai chupar uma rola grossa, seu filho da puta! Ué, corrida GTA, cara! Foda-se, seu lixo! É só assim que consegue passar na frente, seu merda. Nem assim ele passa na frente, porque tá aí o Didi aqui. Seu merda bichu. Eita! Eita, David Jones. Ai, bati. Isso aí, trânsito. Muito obrigado aqui por me ferrar. Tomara que se você bata de frente, vá pará-lo no Monte Chiliad. Caralho, Serginho! Bora! Ai, caralho! Ah, Malva! Seu viadinho de merda! O Didi passou! Ah, cara, olha que merda, cara! Vai, ô! O Didi não passou, não! O Didi tá aqui, todo ruim! Ah, não foi! Não foi! Nossa! Tava amassado, né? Ainda bem que o Malva me explodiu. É agora, é agora. É? Olha o Malva, nóis! Pagué, nóis! Seu viado, você me atrapalha! Vai na frente, cavalo ruim! Ah, malandro! Cavalo ruim! Sai daí! Pô, com o XF é bem pior, né? Sai, polícia! Puta que pariu! Sai, polícia! Sai, sujeira! DJ vai ganhar cúmulo! Oh, yeah! Chola mais que eu fiz de Osiris e foda-se! Seu lixo! Ah, se não botar, ele vai direto e não consegue! Esse Malva aqui só tá pra causar furdunço, só! Nada a ver! Nada! Eu vou conseguir! Eu vou! Agora foi! Boa, Claudinho! Valeu!